Olá pessoal e bem-vindo novamente às nossas perguntas e respostas. Hoje vou responder ao nosso amigo Tonino, que imagino que tem descendência italiana, porque Tonino na Itália é diminutivo de Antônio, tem muitos Toninos na Itália. Bom, Tonino me pergunta, me faz uma pergunta bastante complexa, mais ou menos, e praticamente contou que tem já uma fábrica de serviços industriais, aliás tem muito mais produtos, trabalha com congelado, etc., e quer fazer uma linha de gelado, ok, um serviço um pouco diferente. E me perguntou sugestões sobre o passo para fazer. Bom, primeira sugestão Tonino é, visto que quer fazer um gelado, de fazer uma etiqueta limpa, que quer dizer etiqueta limpa, ou seja, de fazer um sorvete, um gelado com poucos ingredientes, ok, sem colocar muitas coisas dentro e tal. Então, todos os ingredientes que têm nomes estranhos na etiqueta, tipo mono de glicerídeo de ácido grasso, outras coisas, podemos usar outros tipos de emulsificantes, tipo fibras, tem uma fibra que se chama alfa ciclodestrina, nome comercial Cavamax, que é um ótimo emulsificante e pode ser colocada, digamos, na lista de ingredientes como fibra. Repito, poucos ingredientes evita de usar corantes, evita de usar aromas artificiales, ou seja, de usar produtos, entre aspas, naturais. Esses ingredientes que você está colocando fazer um pouco bonito, diferenciado, com, repito, uma ideia de marketing para exaltar esse produto, que é um produto diferente feito com produtos naturais, que não é aquilo, não é outro, etc, etc, etc. Lembrando que o marketing é a tema mais importante do produto mesmo, porque, porque sabemos hoje em dia, o marketing é fundamental. Depois, a nível técnico, consegues para nos dar, imagino que você terá um freezer continuo, se já tem uma planta industrial, então já tem um freezer continuo, então baixar o overrun, ou seja, guardar o sorvete, não colocar a mesma quantidade de ar que você coloca, um sorvete normal, no seu spot que você faz, e trabalhar mais ou menos entre 40 e 60 por cento. Digamos que os americanos dividem o sorvete em três setores, Ice Cream, Premium e Super Premium. O Ice Cream, para eles, é o sorvete que tem entre 80 e 70 e 20 por cento de ar. O Premium é entre 40 e 60 e o Super Premium entre 20 e 40. Bom, você deveria fazer um premium, ok? Aumentar um pouco a gordura dos sorvete, trabalhar com inulina, por exemplo, que é uma fibra vegetal natural, sempre respeito ao marketing, aumentar um pouco a gordura, colocar um pouco de inulina, trabalhar com uma quantidade de solidos pouco mais importante, ou seja, de trabalhar um redor de entre um 38 e um 43 por cento. Poder anti-congelante da reseta mais ou menos ao redor de uns 300, 320 para deixar, pois sabemos que se pode tirar para o cliente em casa, para freezer, aumentamos um pouco mais o poder anti-congelante, com um overrun mais alto, digamos que quando o cliente tirará o sorvete do próprio freezer será um pouco menos duro e para a moça demorerá um pouco menos, porque sabemos que o problema, um dos problemas principais, por exemplo, para quem tem uma sorveteria trabalha com uma reseta normal, a menos dose, e depois que acontece que quando o cliente pega o uso um pouco para casa, colocam um freezer e endurece bastante o nosso sorvete. O seu, não, trabalhado dessa forma, com um poder anti-congelante um pouco mais alto, sólidos um pouco mais altos, e, como dizer, e uma quantidade, digamos, de ar que aumenta um pouco mais a cremosidade, digamos, o cliente terá menos problemas depois, no momento de usar o seu produto. Ok? Tonino, muito obrigado pela pergunta, um abraço e até a próxima. Tchau pessoal!